Na valente terra nordestina Zé Sereno estava em Sergipe com seu bando quando recebeu um bilhete de Lampião lhe chamando até as terras de Alagoas ao lado do rio São Francisco para se juntar a ele com seu bando pois iriam seguir juntos aonde iriam se encontrar com outros bandos para uma grande reunião Esse lugar era a Grota de Angico que ficava na fazenda Angico do outro lado do rio São Francisco no estado de Sergipe Capitão! Padrinho! Sou eu! Zé Sereno! Meu afiado Zé Sereno e seus homens Desapisa! Manda os cabra descer para descansar Recebi seu bilhete Capitão me chamando aqui vim na hora que recebi Capitão parece meio cansado viajou a noite toda foi Capitão? Não Zé! Chegamos aqui ainda era noite Ah! Fez uma farra não foi Capitão? Fez uma farrazinha para a cambada Foi isso não Zé! Mas o senhor parece meio cansado Ó! O senhor está até cochilando Capitão! É nós aqui conversando e o senhor aí querendo cochilar? É que eu estou muito cansado! Essa vida de cangaça é cansativa Zé! Realmente Capitão! Tá bom! Tá certo! Mas me diga! Onde é que nós vai? No Angico! No Angico Capitão! Não homem! Ali não é lugar para nós ficar não! Mas nós não já ficamos lá Zé! O que é que tem de mais? Mas o senhor sabe que eu não gostei né? Um lugar sem saída! Um lugar sem salvação para nós! Não está perto daquilo ali Capitão! Não homem! Já mandei fazer as compras dos mantimentos! Está tudo combinado para levar lá! Quem vai levar lá? Quem é o portador? Pedro de Cândido! Ah não Capitão! O que é isso? Pedro de Cândido? Mas tanto sujeito bom para fazer isso! Por que não combinou com Heráclito? Que é um sujeito de confiança? Heráclito! Heráclito! Só pensa nesse cabra! Zé Sereno! Zé Sereno! O que é que você tem? Contra o Pedro de Cândido! Ele não vai com meu anjo da guarda Capitão! Na hora que eu vejo aquele homem! Me empalpita mal! Mas ele é cabra bom Zé! Sei não Capitão! O senhor ainda vai ser traído pelo Pedro de Cândido! Deixe de bobagem! Que história de traição é essa? Então vamos fazer um acordo Capitão! No dia que o Pedro de Cândido levar os mantimentos lá! Nós se retiramos na mesma hora! Está combinado Capitão! Está combinado Padrinho! Está bom Zé Sereno! Está combinado! Agora vai descansar! Vai descansar! Na véspera do ataque das volantes ao bando de Lampião e Angico, no ano de 1938, o coiteiro Pedro de Cândido foi deixar umas mercadorias a pedido de Lampião e aproveitou para sondar o local e a quantidade de cangaceiros ali a coitados. Um dos cangaceiros pressentiu a traição e que a hora final do cangá se aproximava. Zé Sereno? Sim Capitão! Pedro de Cândido está chegando aí com a mercadoria! Quero que você vá receber! Agora Capitão! Oito horas da noite! Foi o horário que ele disse que chegava! Capitão! Pedro de Cândido está vindo aí! Não disse? Zé Sereno vai encontrar ele! Sim senhor! Vai lá Zé! Confira tudo bem direitinho! Confio em você! Sim Capitão! Trouxe a mercadoria do Capitão! Está tudo aí! Pode conferir! Está completa mesmo essa mercadoria Pedro? Está sim homem! Está tudo aí como o Capitão pediu! Não está faltando alguma coisa? Não! Não está faltando nada! Está sim Pedro! Os três limpos de pinga que tem na lista não está aqui não! Ih rapaz! Eu esqueci ó! Esqueci da pinga! Esqueceu não Pedro! Olha lá no alção da cangaia! Está lá mesmo! Pensei que tinha esquecido! Ô cabeça! Esqueceu não! Pega lá! Pega lá! Já pego! Toma! Agora está tudo aí! Posso se ver com o Capitão? Espera! Vou botar um pouco de cada litro nesse copo para você beber! Por quê? Está desconfiado de mim? Acha que envenenei a pinga é? Não! De forma alguma! Mas quero que você beba! Toma! Pronto! Está satisfeito? Capitão! Vamos acertar as contas que eu quero ir embora! Toma aí Pedro! Está passando um conto de réis! Precisa não Capitão! Tome homem! Está bom Capitão! Espere Pedro! Tome! Tome mais um conto! Não Capitão! Já está bom demais! Pegue homem! Obrigado Capitão! Zé Serena me arresponde uma coisa! Vocês estão em quantos aqui hein? E que é isso Pedro? Não interessa você saber quanto nós somos! Por quê? Ora! É porque pode ser que o que eu trouxe não seja suficiente! Principalmente a bebida né? E amanhã eu trago mais! Não senhor! Não precisa! E mesmo a bebida é só uma dozinha para cada um! Não é para encher barriga não! Então não interessa saber quanto nós somos! Mas menino! Zé Serena! Vem cá! Quem é Capitão? O que é que você estava discutindo com Pedro? Não era discussão não Capitão! É que ele procurou saber quanto nós somos! O senhor acha que isso interessa a ele? Não! Então pronto Capitão! Olha aí! Está na cara! Nós estamos sendo traídos Capitão! Que traído homem! Por que essa desconfiança? Acho que nós já estamos sendo é cercado Capitão! Não dá para a gente sair agora não! Que nem nós combinamos! Não! Amanhã cedo a gente sai! É! Quem puder sair amanhã sai! Olha aqui Capitão! Esse litro de cinzano! Tem um furo em cima do selo do litro! Só pode estar envenenado! Injetaram veneno nessa bebida! Capitão! O senhor pode ser cego de um olho! Mas do outro o senhor enxerga bem! Está aí homem! Veja! É verdade! Tem um furo mesmo! Está envenenado Capitão! Amontoa tudo aí! Não deixa ninguém pegar nisso! Capitão! Vamos embora homem! Agora dá tempo da gente fugir! Depois sabe lá Deus! Se eles virem atrás de nós! Nós já vamos estar fora desse buraco! Nós não podemos enfrentar as rolando aqui Capitão! Que proteção nós temos aqui? Não Zé Sereno! Já disse! Amanhã bem cedo nós sai! Mas Capitão! Como foi que nós combinemos? Não foi na hora que recebeu essa mercadoria? É um pedido de afilhado! Não Zé! Se recolha! Amanhã nós sai! Já falei! Tá falado! Eram quatro horas da manhã! Quando os cavalos se assustaram com a aproximação da volante liderada pelo tenente Ivão Bezerra! Junto com o aspirante oficial Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigo dos Santos, a grota de Angico às margens do Rio São Francisco, no estado de Sergipe, divisa com Alagoas! O cangaceiro Zé Sereno, que passar a noite agoniado sem conseguir dormir, desperta de um cochilo com a queda do seu mosquetão que cai dos seus braços. Acorda, cambada! Vamos lá embaixo tomar um banho na poça d'água? Vou chamar o capitão pra nós dar o fora daqui e agora! Capitão! Capitão! O dia tá amanhecendo! Dormiu não, Zé? Quase nada, padrinho! Como é? Nós vai sair ou não vai? Vai sim, homem! Se avesse não! Então levanta e vamos! Só tem Vila Nova equipado! O resto tá se levantando agora! Mas a maioria ainda tá deitada! Manda o Vila Nova trazer café pra mim! Sim, senhor! O padre Vila Nova? Traga aí café pro capitão! Já leva aí! Capitão! Café pro senhor! Oxe, capitão! Vai dormir de novo? Não se avesse, Zé Sereno! Luiz Pedro! Luiz Pedro! O que é, Zé Sereno? Manda essa turma se levantar e se equipar, pelo amor de Deus! Tá assombrado, rapaz? Assombrado! Assombrado você vai ver daqui a pouco! Que nada, homem! Deixe de ser nervoso! Você vai ver! Você vai ver! Amoroso! Pra onde você vai, menino? Oxe! Vou pegar água, Zé Sereno! Amoroso! Não vai, não! Oxe! Como é? Não vai, não, amoroso! Oxe, por quê? Eu vou! Não vai, não! Me deixe, Zé! Eu vou! Já é cinco horas! Eu vou e pronto! Então vai! Vai! Teimoso! Olha aí, Luiz Pedro! Eu não disse! Capitão! Capitão! Atirar em amoroso! Vou revidar! É, amoroso! O que houve? Os macacos! Os macacos! Estão chegando, capitão! Que é isso, capitão! Vai ficar aí parado? Não calça o pé esquerdo primeiro, não, capitão! É aí, capitão! Olha aí! Olha aí! Eu não falei! Eu não falei! Falou, homem! Vamos brigar! Vamos, capitão! Mete barra na cambada! Catão! 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 Catão foi atingido! Tem macaco demais! Tem macaco demais, Zé! Meu povo! É melhor nós fugir! Sila! Sila! Onde você tá, mulher? Sila saiu correndo com criança e medina, vamos! Eu quero é comer o cego desse macaco filho de uma égua! O que foi, Luiz Pedro? Tô baleado, Zé! Tô baleado! Foge! Aqui é o tenente João Bezerra! Cês tão cercado, bando filho de uma égua! Tô cercado! E agora? Fumaça cedo da peste! Não tô vendo nada! Quem tá aí? Quem tá aí? Responda! Já sei! Vou fingir que sou um deles! Companheiro! Companheiro! Sou eu! Dá volante! Tão me estranhando, homem! Quer morrer, cabra? Sai de trás dessas pedras! Tô saindo, tenente! Tô saindo! Tô saindo mesmo, seu cíndulo azégua! O famoso coiteiro Pedro de Cândido sempre teve seu nome envolto em mistérios. Sem dúvida, um dos personagens mais emblemáticos do cangaço. O filho de Dona Guilhermina e seu Cândido, então donos das terras onde está situada a Grota do Angico e irmão de Durval Rodrigues Rosa, por muito tempo foi apontado ora como traidor de Lampião, ora como vítima de maus tratos da volante alagoana. No primeiro caso, simplesmente delatou o bando. No segundo, foi forçado a delatar. É induvidoso pensar que Pedro de Cândido realmente traiu Lampião, mas que assim o fez premeditadamente, ou seja, falou onde era o coito porque quis e por vontade própria. Mas por que assim fez? Por ironia do destino, coube a Pedro de Cândido, juntamente com seu irmão mais novo, Durval, levar as forças policiais até a Grota do Angico, no fatídico dia 28 de julho de 1938, no que culminou na morte de Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros, além do bravo soldado Adrião Pedro de Souza. Após a morte de Lampião, o ex-coiteiro Pedro de Cândido, assumiu o posto de subdelegado de Piranhas, destacando no distrito de Entre Montes, substituindo seu irmão José Rodrigues Rosa, conhecido por Zezé de Cândido. Não há como concluir de modo diferente. As causas e as consequências de fato se entrelaçam perfeitamente. Vamos aos alinhavados. Pedro conhecia muito bem o local do coito dos cangaceiros, pois era nas terras de sua família. Pedro servia como coiteiro ao bando, levando e trazendo recados e objetos, sortindo de mantimentos. Pedro era rapaz audacioso, ambicioso, sonhador, não se acostumando com aquele modo de mesmice. Pedro desejava prosperar no seu meio e Pedro mais tarde foi alçado à posição de subdelegado de Entre Montes, distrito de Piranhas. Mas por que tal posto somente foi conseguido depois da chacina de Angico? Simplesmente porque alguém enxergou sua ambição e foi em cima do seu ponto fraco, oferecendo tal posto a caso passasse a ser colaborador das forças policiais. E mais de perto dissesse onde Lampião e seu bando pudessem estar coitados. Ou noutra vertente da mesma situação, ele mesmo, já pensando em chamar para si o posto de subdelegado, simplesmente procurou a polícia e ofereceu seus préstimos de delação, sob a condição de receber aquela destacada posição. De qualquer forma, inegável que a posição alcançada por Pedro de Cândido, após a chacina de Angico, teve como consequência a participação deste como delator. Impensável que a polícia fosse prender e torturar alguém e depois oferecer um prêmio tão dadivoso. Igualmente impensável que Pedro de Cândido tivesse conquistado tal posto, se não tivesse colaborado com os objetivos da volante. A verdade é que o posto de subdelegado foi uma retribuição a ele concedida não só pela traição a Lampião, como pela indicação exata de onde o bando estava coitado. Também pelo sucesso da empreitada e aquelas tantas cabeças cortadas. Pensar o contrário seria negar o dom da compensação. Neste passo, por que também o coiteiro Joga Bernardes, que supostamente teria informado a polícia das suspeitas que caíram sobre Pedro de Cândido, não recebeu qualquer recompensa? Há relatos dando conta que Bernardes, com ciúmes de Pedro, procurou o sargento Aniceto Rodrigues para dizer que ele talvez estivesse mantendo contato com os cangaceiros. A caso tal acontecido fosse confirmado, certamente de que de algum modo Bernardes também seria recompensado. Mas por que a polícia recompensou somente Pedro de Cândido? Certamente pela sua frieza e coragem de traição a homens tão perigosos. Certamente pela infidelidade e deslealdade de conduta que pôs fim ao cangaço. Portanto, nada de tortura, nada de ameaça, nada de dedos e unhas arrancadas. Apenas a ação pensada de um homem frio e ambicioso, interesseiro e perigoso. E talvez por isso mesmo que tivesse, três anos após Angico, pagado com a própria vida. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL